E a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está intensificando os trabalhos de manutenção das estradas rurais para garantir o fluxo de veículos com segurança. Nesta época do ano, quando aumenta a frequência e o volume das chuvas, as estradas de terra sofrem danos devido ao acúmulo de água e ao trânsito pesado. Esta semana, o Serviço de Recuperação e Manutenção das Estradas Rurais do Município concentrações nas vias sentido Fazenda Remanso e Comunidade dos Martins. Segundo o secretário de Agricultura, Marcos Foreste, as recentes chuvas prejudicaram bastante os mais de mil quilômetros de estradas rurais no município. Por isso, a recuperação das vias no campo. Nós estamos tendo aí muitas chuvas intensas, muita chuva forte e estragou muito o cascalho. Foi bem cascalhado, foi feito um serviço muito bom anteriormente, só que com essas chuvas torrenciais aí, está acabando com tudo. E a gente tem que vir atrás porque, a gente sabe, no final de ano, muitos caminhões de calcário, de atubo, que transitam aí pela cafeicultura intensa, e a gente tem que dar condições desse trânsito fluir, né? E é muito trabalho, muito trabalho, porque apesar do município não ser tão grande, mas nós temos aí mais de mil quilômetros de estradas rurais e a gente está tentando, pelo menos, o básico, agora nesses dias de chuva até o final do ano, de não deixar lugar sem passagem, cascalhando, tirando enxorrada, e para o ano que vem já fazer um programa bem sucedido, igual foi feito comigo lá há dois, três anos, e para ter condições perfeitas para o produtor não ter que reclamar da gente, né? Secretário Marcos Foreste ressalta que a manutenção das estradas rurais é vital para o escoamento do produto carro-chefe do município, o café. Um serviço bem feito aí na pré-colheita, para dar uma oxigenação para a gente. A patrulha nossa é pequena, precisamos de renovação, e a gente vai renovando aos poucos. O prefeito disponibilizou para o ano que vem, eles vão comprar mais uma reta escavadeira, vai tentar uma escavadeira também, para a gente fazer umas obras maiores que tem que fazer, e a gente tendo uma patrulha agrícola à altura, dá para fazer um serviço bem razoável aí no município. E como o café é carro-chefe aí da economia no município, tem que ter um cuidado especial, né? É, o café é a economia número um nossa aí, então o cuidado tem que ser bem feito, tem que ter consideração com o agro, é a renda nossa aí, e o nosso município merece isso aí. É o município que tem o comércio de café mundial, é aqui, e a gente tem que deixar os produtores bem atendidos para as nossas estradas. Mas não são apenas as estradas rurais que devem passar por manutenção. Os motoristas também devem cuidar dos veículos, principalmente em relação a itens como pneus, freios e amortecedores, para transitar com segurança e evitar acidentes. E aí